MÚSICA 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 DJ, a Marisa vai descansar um bocadinho Ou ela tá... Podemos avançar Vai descansar um bocadinho, né? A Marisa vai beber uma água E ela volta daqui a pouco Marisa Vai beber a água, faixa a flor Tá bom? Tá bom? Até já, até já, até já Eu quero chamar um jovem muito preparado Ele chama-se Skinny É um jovem super... Exatamente nesse momento Vamos aqui ouvir Uma das lindas vozes da província de Nampula Dispõe Chama-se Marisa Bragança Ela também que fez parte do álbum do Arid King Vamos aqui Uma das coisas Qual é o sentimento por ter participado do álbum do Arid King? E depois, vamos aqui sobre o aniversário do Arid King Primeiro, cumprimentar a todos que estão aí do outro lado E agradecer aos que se fizeram presente Para fazer a festa conosco Dizer que sinto-me muito honrada É uma grande honra fazer parte desta nossa festividade É uma grande honra de aniversário do nosso Arid King Porque é tudo família É tudo Nampula, é tudo norte, é tudo nosso Então, saber que não fiquei de fora Que estou lá dentro também Faço parte desta caminhada Apesar que há espaços de camaleão Mas é satisfatório Então já foi bom ou mesmo foi difícil por ter participado no ano do Arid King? Não foi difícil, foi muito fácil, ótimo Tivemos uma compatibilidade em termos melódicos e o estilo Foi um desafio Os que conhecem a Bragança sabem que a Bragança gosta de desafios Então, como é que vem por aí por parte da Marisa Bragança? Para já prometo não fazer nada Porque estou proibida Estou proibida Para já Lançar alguma música Mas, como presente do aniversário do Arid King Para você cá em casa Vou cantar aqui umas músicas que farão parte da EP Ainda não estão disponíveis Mas vou cantar aqui O nosso muito obrigado Obrigada, eu grato Foi um prazer, bom trabalho Exatamente, conversamos aqui com a Marisa Bragança Uma das vozes que representa a província de Nampula Mas também temos aqui uma das melhores agências em termos de moda Aqui na nossa cidade de Nampula Também que se associa em termos de ações com o Arid King Vamos aqui, hoje o Arid King Eu sou aniversário, eu não sou Como é que tem sido trabalhar com o Arid King? Bem, muito obrigado pela oportunidade de conceber-me as palavras Trabalhar com o Arid King é um corte caos Que em algum momento cria uma dinâmica e uma pujança Daquilo que é a projeção do futuro Portanto, a MFA, que é a Associação de Moda Moderna Tem trabalhado de uma forma dinâmica com o nosso padrinho Arid King Portanto, acreditamos que com ele a nossa imagem A nossa projeção continua cada vez mais a adquirir seguidores Assim como fãs que admiram a nossa arte Eu acredito que recentemente o Arid King fez um dos vídeos com o Daigo Boy E a vossa agência estava lá dentro Exatamente, foi a Moda de Festa e Associação Que cobriu o evento total De forma unânime, de forma coesa Porque todos os modelos estavam lá representados da melhor forma possível Como já havia dito A MFA, neste momento, é a associação Que tem uma pujança enorme na região norte No conselho e na área de moda Cá entre nós, ser modelo, criar uma agência de moda na província de Nampula É difícil ou temos mais novidades por parte da vossa agência? De fato, não é algo tão fácil Mas também não é algo impossível Para dizer que a Moda de Festa e Associação É uma associação que criou-se em fevereiro Até então, já estamos na projeção de quatro meses de existência Mas é a associação que neste momento está a criar um impacto Um impacto positivo Assim como um impacto projecional E as pessoas estão mesmo com tanta esperança Porque neste momento a Moda de Festa e Associação Está a vir com muita gara e muita força Nosso muito obrigado Continuação aqui de uma boa festa Muito obrigado Exatamente, ainda vamos continuar aqui A acompanhar os depoimentos de vários artistas Que estão aqui no aniversário do Arendt King Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada Com o nome do teu artista? Isso mesmo Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis Estampadas com o nome de Professor Lai Mr. Ama Dama Ija Yasu Leif Big Z LCN Be Crazy Marisa Bragança Tony Fernando E muito mais Escolha o seu artista favorito E ligue para 844954797 Ou 847586234 Faça já a sua recomendação Fica a par dos nossos programas Você é o ministro da cultura Você escreve Hora da bagunça Saudações, bem-vindos ao programa Hora da bagunça Muratini Mitekosawes Consultor Médico Seja bem-vindo ao mais Consultor Médico 21 Nosso Papo Aqui na Geração 21 TV O teu canal de primeira online Malay Música 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 Música